Senhor Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, As eleições gerais austríacas de outubro de 2017 foram seguidas com alguma expectativa e, como sucede agora frequentemente, também com alguma apreensão. Chegou a haver receios da vitória de um partido anti-europeu e até anti-valores fundamentais da Europa, populista e a raiar os xenófobos. Esse partido, o FPO, não venceu, mas ficou perto e, de alguma forma, forçou os partidos tradicionais da Constituição Europeia a colarem-se à sua agenda, particularmente anti-migrações. A composição parlamentar ditou um governo de coligação, integrando o referido FPO. Sinal dos tempos. Aquilo que em 2000 havia sido fundamento para a dura reação da União Europeia à entrada do Governo, do FPO, na altura liderado por Jorge Eider, foi, desta vez, apenas motivo de tímidas manifestações de preocupação. O programa da presidência rotativa da União Europeia para o segundo semestre de 2018 era, portanto, aguardado com natural interesse, mas também com alguma reserva. Sabemos que a presidência austríaca ocorre num período crucial. Em outubro, encerram-se os dossiês respeitantes ao Brexit, acordo de saída, acordo de transição e quadro para a relação futura. O novo quadro financeiro poluído no Alfa ficará, previsivelmente, estabilizado neste período. Questões relacionadas com o comportamento da OEM, a agenda da União Europeia como parceiro global e as políticas de migração assumem agora um relevo crítico. Olhando para este programa, notamos que quem o elaborou não conseguiu ou não quis ocultar alguns aspectos que devem merecer dos defensores do projeto europeu, uma atenta vigilância e, quando necessário, empenhada oposição. Em geral, o programa está construído em torno de uma opção estratégica resumida pelo cenário 4 do livro branco sobre o futuro da Europa, fazer menos com maior eficiência. Não deixa de ser discutível que um programa de uma presidência rotativa da União Europeia, que deveria ser um programa gerador de consensos, adira sem paliativos a uma orientação tão marcada e, porventura, minoritária. Queria deixar, desde já em nome do Partido Socialista, a declaração de que não nos revemos nessa orientação da Presidência Austríaca da União Europeia. E apelamos a que a Presidência não ceda à tentação de dela retirar consequências imediatas, designadamente ao nível da negociação do quadro financeiro plurianual para o período subsequente a 2020. Sem surpresa, as questões das migrações ocupam um lugar central no programa. Inclusive, à frente das questões da proteção ambiental e do combate ao terrorismo e à radicalização. Aquela prioridade é versada em inúmeros pontos do programa, sob variadas perspectivas e com medidas de diferente natureza. Mas sempre com um tom restritivo, insensível aos dramas humanos e humanitários que rodeiam a Europa. Iremos referir-nos a isto noutra intervenção do Partido Socialista mais adiante. No plano da política externa e de vizinhança, registra-se a quase exclusiva prioridade atribuída aos Balcãs Ocidentais, à sua estabilização e integração na União Europeia. Sendo Portugal tradicionalmente adepto do alargamento e apoiando os processos de integração dos seis países nessa geografia, assinalamos que as prioridades da política externa e de externa europeias estão muito longe de se desingir a isso. As escassas linhas dedicadas à cooperação política com a África demonstram, em contrapartida, uma visão excessivamente redutora dos interesses da União Europeia como parceiro global. A alegada proximidade do Governo da Áustria, ou pelo menos de alguns dos seus membros à Rússia, parece gerar uma visão relativamente ambígua que resulta do programa. Por um lado, não há referências à anexação ilegal da Crimeia, à guerra híbrida do Donbass ou à crescente agressividade da Rússia no ciberespaço e em zonas estratégicas. Por outro lado, sublinha a dimensão do diálogo com a Rússia. Não sendo esta dimensão negligenciável e merecendo o nosso apoio, a excessiva transigência com a Rússia pode suscitar e suscita alguns reparos. Não obstante o que se disse até aqui, a Justiça manda reconhecer que alguns receios no que toca a um eventual afastamento do projeto europeu não se confirmam. O programa contém mensagens iniquívocas de adesão a ele e de sinalização da sua absoluta e insubstituível valia como fator de estabilidade, paz, de progresso e de segurança de quem vive na Europa. Merece relevo alguns dos objetivos enunciados, fortalecimento da União Europeia, estabelecimento da confiança dos cidadãos no projeto europeu, melhoria de confiança entre os Estados-membros. Saliente-se também o compromisso do comportamento da União Bancária, particularmente com o estabelecimento do seguro europeu de garantia de depósitos. Porém, não posso deixar de referir a reduzida ambição no que toca a outros aspectos relevantes para o comportamento e calibramento da União Económica e Monetária. As referências à necessidade de reforçar os mecanismos de segurança comuns, desenhadamente no âmbito da PCSD e, em particular, a PESC, são também de realçar. Sublinho, além disso, o forte apoio às iniciativas da Comissão Europeia para a proteção sustentável do Estado de Direito da União Europeia e dos países vizinhos. Esta declaração, que noutro momento, noutro contexto e com outra autoria, poderia parecer banal, adquirir fundo de significado no momento presente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nenhuma Presidência parte sem a ambição de sucesso e todas as Presidências devem poder contar com a cooperação, lealdade e apoio na medida em que pretendam defender e consolidar o projeto europeu. Não deixaremos de colaborar com a Presidência Austríaca em diálogo permanente com vista a mitigar os aspectos mais sustentáveis da sua programação e de reforçar tudo aquilo que constitua progresso na concretização do projeto e dos valores europeus. Muito obrigado.